Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner Gente, é o seguinte, o Brenner tá lá em cima e eu acho que ele deu uma cochilada de novo Ontem aconteceu um episódio que foi o seguinte, eu vi um vulto de madrugada Era quase 4 horas da manhã, por aí, entendeu? E aí eu falei com o Brenner e ele continuou dormindo, tipo, ele não ligou nem um pouco E hoje eu decidi fazer uma trollagem com ele Só que é o seguinte, antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação Pra você não ficar por fora de nenhum vídeo E eu preciso que vocês deixem muito like pra eu entender que vocês gostam das minhas trollagens aqui E voltar a fazer, porque vocês lembram que eu tinha dado uma bela de uma parada nas trollagens, né? Ó galera, vocês sabem que o meu computador estragou e que eu tô tendo que usar o computador do Brenner Que é o grande xodó dele, vamos dizer assim Ele tinha me emprestado o Mac, eu falei que eu não queria aqui Porque o Mac não dá pra colocar o programa, que eu gosto de usar E aí, estou usando esse aqui Pra quem não sabe, o Brenner tem um computador gamer, gente É esse computador aqui A Natália, ele tá tudo desligado Isso faz parte da trollagem É o seguinte, eu vou simplesmente falar que eu estava mexendo E aí, o computador deu um estouro Começou a sair fumaça, deu um estouro E desligou todo e eu não sei o que aconteceu Meu Deus, chegou alguém aqui, gente Caraca, será que é? Pera aí Galera, é o seguinte, o meu computador acabou de chegar aqui E o Brenner desceu e tal No meio da trollagem, o meu computador chegou E aí o Brenner desceu, começou com o moço Nem imagina que eu vou falar que o computador dele estragou Foi até bom o meu ter chegado Porque aí é uma bela de uma desculpa, né gente? Enfim, mas o computador deixa aqui, ó Não tem como ligar, tá vendo? Não tem como, como se tivesse pifado Sempre que aperta aqui, ó Ele liga, não tá ligando, tá vendo? Nenhuma tela, ó, aqui embaixo liga as telas Não tá ligando Então eu acho que tá tudo ok pra nossa trollagem Eu vou subir e vou falar que eu quero falar alguma coisa com ele Olha só, meu computador tá aqui Meu bem Oi Tá em cima? Tô aqui, tem cobertura, tem cobertura Pera aí Eu vou subir que eu quero falar um negócio com você É o seguinte O que você tá fazendo? Eu tô Assistindo o vídeo do YouTube Por quê? Eu queria falar uma coisa com você O que aconteceu? Vamos descer comigo lá embaixo Porque eu acho que você vai ter que ver Só ligar o computador pra mim Porque não tá ligando É só apertar o botão Mas não tá ligando, meu bem Você deve estar apertando o botão errado Você deve estar apertando o botão do LED Ó, tem um botão redondo assim, grande Aperta ele que ele liga Não, é que é o seguinte Eu já tinha ligado, na verdade Aí eu já tinha ligado Eu tava editando o vídeo Só que aí, tipo, fez... Eu vi uma fumacinha assim, sabe? De algum lugar E fez um barulhinho Tipo um estourinho Não sei Parece do computador De dentro do computador? É, daquela caixa grande preta Só que eu só tava editando Ah, moça Não foi minha culpa, não Lógico que foi Como que eu estouro um computador? Só editando Você estourou o computador? Não, eu não sei se estourou É que fez um barulho de estouro Espera Não E você tá gravando por quê? Porque eu já tava gravando Ah, meu amor de Deus, velho Fez um barulhinho de estouro Mas eu acho... Saiu de onde? A fumaça saiu de onde? Daqui de dentro, ó Daqui das prestas? É Então tava queimando alguma coisa em curto Pois é, mas eu não sei o que que foi, não Não, moça Quando você vê uma fumaça saindo Você tem que desligar tudo Porque às vezes tá queimando Mas não deu nem tempo de desligar E fez, tuque Não tá ligando Já que os cabos estão todos dentro Já estão todos conectados Ó, eu acho que isso aí foi culpa, sabe de quê? Daquelas chuvas quando seu computador desligou sem querer Não, amor, não tem nada a ver Aí é o seguinte Se sair uma fumaça... Pode gravar, deixa eu falar a verdade Não, vá Ah, eu quero gravar, é o vlog Se sair uma fumacinha daqui Provavelmente alguma coisa lá dentro tava dando curto, entendeu? Tava queimando, tava queimando, queimando Aí se você deixou, continuou e ignorou Queimou até, pum, estourar Estragou o negócio Ah, mas não foi minha culpa não Isso aí foi culpa das chuvas Porque não tem nada a ver com chuvas Eu tava só no editor Como que um editor? A chuva só poderia ter danificado, chovendo Ah, o cabo de fonte aqui, ó Deixa eu te falar Deixa eu te falar Se ele... Se não deu pico de energia nenhum Foi só chuva mesmo Ficou chovendo A chuva não tem nada a ver com isso, tá? Mas deixa eu te falar O seu computador não é muito bom? É Não é pra jogo pesado? Então, como que vai estragar? Como que eu vou queimar um computador só editando? Não tô falando que você... Foi você que causou a queima Ou você que causou a fumaça Mas a partir do momento que você viu a fumaça Você deveria ter desligado tudo É, mas eu não desliguei, aí... Meu Deus do céu, velho Meu bem, é o seguinte O moço que veio aqui entregar meu computador Ele arruma Se você ter ligado pra ele Já... Amor, se eu tiver queimado a placa maior Ou a placa de vídeo Essa placa de vídeo é 10 mil reais pra cima Você tem noção que se tiver queimado alguma coisa aqui Eu vou ter que comprar outra? Mas você não acha que tem que mandar arrumar? É lógico que eu vou ter que mandar arrumar, amor Amor, acho que já era o seu computador Mas pense pro lado positivo É bom que você para de jogar um pouco E fica mais comigo Ô, de verdade, eu não tô achando graça Não tô De verdade, você tá brincando com uma coisa séria lá Que coisa séria? O que eu posso fazer? Ô, você pode me ajudar aqui, pelo menos Não posso ajudar não, meu bem O que eu vou fazer? Já queimou? Eu vou ligar pro David Por que você vai ligar pra ele? Ué, porque eu preciso de ajuda aqui, né? Ligar pra ele, pra ele ver se ele consegue me ajudar Deixa eu te falar uma coisa Amor Pera aí, meu bem Espera Espera, que eu tô ligando pro David De verdade, eu não sei o que você tá gravando até agora Sério É, pode falar uma coisa Tá só desconectado da tomada O que? Tá só desconectado da tomada Trollagem Você tá brincando comigo, não? Não Eu sabia que você ia ficar assim Porque você não queria que eu mexesse Ninguém com o David Tá desconectado de onde? Dali Aqui tá na tomada do lado Bem aqui, amor Desse negócio Ele tá na... Ah, ele tá solto Tá solto por um fio Véi Agora Ligou? Véi Você tá brincando Você foi trollar Eu sabia A primeira coisa que você fez quando você chegou aqui Eu não sei se você reparou Eu achei que era verdade, mano Pois é Eu não sei se você reparou Mas a primeira coisa que você fez Foi tentar ligar a chavinha lá atrás Só que eu falei Dessa vez não vai ser assim Que eu achei que o negócio tinha queimar Véi Eu não tô acreditando De verdade Inclusive esse vídeo aqui é pro seu canal Não, peraí que eu tô tomando susto Esse vídeo é o quê? Pro seu canal Ah, é aquela trollagem que você pega e grava pro meu? Posso falar? Eu só fiz essa trollagem porque ontem eu... Eu não vou postar pra galera não ver Vai postar sim Eu que vou... A galera não vai ver que eu fui trollar Eu vou postar no seu canal Não vai Vou sim Deixa eu te falar Eu só fiz essa trollagem porque ontem eu vi um vulto e você não ligou pra mim Eu falei, você mereceu Não disse que eu não liguei pra você, amor Não ligou Você tá gravado Você dormiu Eu tava com sono, mãe Não posso fazer nada Aqui, ó Segura aqui Toma e tchau Rapaziada Eu acabei de ser trollado de uma maneira que, sério Me deixou agora, tipo, extremamente assustado Extremamente assustado Sério, ela já me trollou de várias formas diferentes Já me trollou até do computador, tá com a tela quebrada Só que dessa vez eu nem desconfiei Porque eu olhei ali atrás, o computador realmente não ligava E tava tudo desligado Tava tudo ligado, os cabos Só que faz sentido Ela desligou ali Só que ela não tirou o fio da tomada Pra eu pensar que o fio ainda tava conectado Só que ele tava só bambu, entendeu? Pô, de verdade, de verdade Mereceu Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, mano Porque aí Ninguém fica sabendo que eu fui trollado E eu ainda continuo ganhando essa guerra, entendeu? Se eu só não postar Eu ainda vou estar na frente Na verdade, eu tô com dois pontos Tá? Três a zero Três a um Você tá precisando de umas trollagenzinhas, hein? Tô não Ela tá precisando ser trollada, hein? Rapaziada, deixa umas ideias aí, na moral Pra eu trollar ela também Porque ela tá aí só mal se achando Porque tá me trollando demais Só que ela também precisa ser trollada, mano Eu preciso passar na frente dela nessa guerra Tá ligado? É isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui, então Tô num susto Vou até tomar uma água De verdade Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Até o próximo vídeo Tchau